Oi gente! Hoje eu estou aqui para fazer uma receita maravilhosa. Eu irei fazer camarão na moranga e irei usar esses ingredientes. Gente, só está faltando a abóbora que eu vou colher na minha horta. Então eu vou lá agora, colher a abóbora e já volto. Então gente, já colhi a abóbora. Já lavei, sequei e agora eu vou cortar. Então gente, aí eu vou usar essa vasilha para marcar no lugar do corte. Pronto, marcado. Agora eu vou cortar. Então gente, eu vou pedir aqui para aquele corte para mim, né? Porque é um pouco duro. Ele é meu marido, para quem não sabe. Então vamos lá. Então, cortadinha. Obrigado e vamos continuar. Agora eu vou limpar a abóbora, tirar todos os caroços da abóbora e da tampa. E vai com a colherzinha assim, com a mão, do jeito que vocês acharem melhor. Então gente, já está toda limpinha, ó. Agora eu vou temperar a abóbora. Vou colocar sal e azeite. Aí você vai passando nela. E vai com a colherzinha. Mesma coisa, vamos fazer com a tampa. Agora vamos passar o azeite só por fora. Então gente, agora eu vou enrolar ela no papel alumínio. Enrolando todinha ela. Agora é só colocar na forno, né? Na assadeira. Aí você vai levar para o forno de 35 a 45 minutos. Então gente, agora eu vou colocar o azeite, a cebola. E agora, vou adorar um pouquinho. aqui. Agora vou acrescentar o alho. Agora coloquei o alho, deixei dourar um pouquinho também. Agora vou colocar o tomate e agora vou colocar o tempero baiano e o sal. O sal eu vou colocar pouco né, porque no tempero já tem. Aí gente, eu vou acrescentar o camarão e no camarão eu já coloquei sal, limão e um pouco de azeite. O camarão tá sem casca e sem cabeça, todo limpinho, já limpei ele. Aí vou deixar refogar um pouco. Agora eu vou acrescentar o leite de coco. Vou colocar agora o creme de leite. Colocar mais. Agora a gente vou colocar requeijão cremoso. Colocar coentro. E vou deixar cozinhando aqui um pouquinho. Então gente, aqui já tá pronto ó. Só vou esperar a abóbora sair do forno. E aqui é o camarão que eu passei no azeite. Esse aqui vai ser pra decorar. Então vou tirar aqui do forno. Vou esperar esfriar um pouquinho, aí depois eu tiro o papel alumínio. Agora já esfriou. Vou tirar aqui. Tchau 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 t Que cheiro bom Agora vou colocar mais um requeijão cremoso por cima Agora vou colocar o queijo Agora vou colocar o camarão Pronto gente Agora vai ao forno para derreter aqui o queijo Então gente Já gratinou Olha que lindeza Nossa está muito linda Muito linda Agora chegou a melhor parte Experimentar Olha gente Maravilha Um arrozinho Agora vou chamar aqui meu marido para experimentar A verdadeira delícia Então gente Não se esqueça Deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Passe tempo também das minhas receitas Beijo Tchau Tchau Tchau